Olha, foi um dia muito intenso, né? Domingo de Ramos, muito forte para a gente desde manhã muito cedo. É claro que a gente conseguiu ontem ter as respostas, pelo menos para três perguntas, né? Quem matou, quem mandou matar e quem não deixou investigar. A nossa surpresa é que quando a gente descobre que quem não deixou investigar é também alguém que participou do planejamento. Isso surpreendeu muitíssimo a todos nós. A gente já vinha denunciando uma falha muito profunda na investigação. Eu sempre disse e disse para vocês algumas vezes aqui que tinha mandante, eu tinha certeza que tinha mandante, porque claramente o mandante estava sendo protegido de uma investigação que ficava inventando testemunha, inventando culpado, não pegando nas câmeras, não fazendo o óbvio de uma investigação. Então, estava claro que nós tínhamos falhas que não poderiam ser chamadas de falhas na investigação. que cinco delegados, eu acompanhei de perto o trabalho de vários desses cinco delegados. Eles não foram afastados porque eles eram delegados ruins, eles foram afastados porque eles eram bons, porque quando eles chegavam perto da resolução, eles eram tirados. Isso eu acompanhei de muito perto. Então, estava claro que tinha proteção alguém. Eu só não sabia que a proteção era o próprio chefe da polícia do momento. Isso realmente era inimaginável para todos nós. Agora, essas respostas foram dadas. Enfim, é claro que o relatório é da polícia, tem julgamento, tem todo um rito que ninguém aqui quer romper. Agora, tem votação na Câmara sobre a prisão do deputado, tudo isso terá que ser feito. Tem um rito legal. Agora, eu acho que tem novas perguntas. Eu estava ouvindo o professor Walter, quem tem muita admiração. Eu acho que tem novas perguntas. O que é a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro? Quantos casos não foram solucionados e viraram grandes negócios? Essa relação que, desde 2008, a gente denuncia de forma muito veemente, a CPI das Milícias traz duas frases importantes que eu queria levantar aqui para a gente. A primeira delas é crime, polícia e política não se separam no Rio. Essa é uma frase da CPI das Milícias. Crime, polícia e política não se separam no Rio. Isso foi reafirmado ontem com o relatório da Polícia Federal. Tribunal de Contas, chefe da polícia e um deputado federal que era veleador na época. Três agentes do Estado. Ora, e a outra frase é que o Rio não tem um Estado paralelo. O Rio tem um Estado leiloado. É um Estado leiloado, não é um Estado paralelo. É o mesmo Estado que opera para o crime. Então, aí, novas perguntas surgem do que se faz com esse Rio de Janeiro a partir do que a gente descobre do caso Marielle. Porque o caso Marielle, ele foi tão profundo que ele nunca se restringiu ao que aconteceu à Marielle. Ele acaba levantando um tampão de bueiro que muita coisa do Rio começa a brotar. Pois é. Há outros, outras Marielles. Porque a Marielle apareceu porque era um caso que acabou tendo proeminência. Ela foi sua assessora, etc. A sociedade se mobilizou. Agora, será que, em função do que está sendo descoberto agora, há muitas Marielles no Rio que não foram levantadas? Claro. Eu acho que não, acho que, enfim, talvez não idêntico, né? Porque a Marielle era uma parlamentar, né? Mas quantos e quantos casos... Vamos lá, vamos lá, Tales. Escritório do... Porque o Rio de Janeiro, às vezes, é muito curioso. O Rio é muito complexo, a gente sabe disso, né? Ninguém aqui está querendo simplificar o debate do Rio de Janeiro. Mas ele é complexo. Mas o Rio de Janeiro, ele é visto de uma forma muito curiosa. Porque parece que a gente está numa tela, né? De streaming. Parece que a gente está numa série, né? O tempo inteiro é isso. Tanto é que o Rio de Janeiro vira série de sucesso. O Rio vira série de sucesso. O Rio é debatido como... Só que a Vila das Pessoas não é uma série. A Vila das Pessoas não é um episódio, não é uma temporada. A Vila das Pessoas é a Vila das Pessoas. Não dá para achar que é curiosa a série e virar um charme essa série que trata da barbaridade que é o Rio. Temos que dar conta da barbaridade como barbaridade. Não como roteiro. Então, também tem um lado aí que é importante a gente não trabalhar como folclore. Não é folclore. Você tem uma polícia nesse nível de envolvimento da sua chefia. E parte da polícia, vamos combinar, parte da polícia que é boa, que é competente, que é feita de gente séria, é vítima também dessa história. Quantos policiais civis me ligaram ontem? Vocês têm ideia? Quantos policiais civis me ligaram ontem falando porra, a gente é vítima dessa história. A gente quer trabalhar direito. A gente não concorda com isso. A gente não é a imagem dessa podridão. Quantos funcionários concursados do Tribunal de Contas me ligaram ontem falando porra, a gente não tem nada a ver com esse cara. Esse cara é fruto de uma política. O Tribunal de Contas é feito de gente séria. Então, tem que olhar para esse Rio de Janeiro, que está fora do folclore dos roteiros, e entender que tem uma saída por aí, mas que a gente tem que fazer as perguntas certas sobre o Rio. Quantos casos... O que é que você está me fazendo, Thales? Quantos casos a Delegacia de Homicídios não investigou e que virou um grande negócio? Essa é uma pergunta que surge a partir do dia de ontem. Será que o escritório do crime era formado só por matadores, ou o escritório do crime tinha um braço dentro da Delegacia de Homicídios? Essa é outra pergunta que surge a partir de ontem. Essas perguntas têm que ser respondidas também. Freixo, lá na Origem, houve uma reunião. Um dia depois do assassinato da Marielle e do Anderson, houve uma reunião. Estava a Raquel Dodd, o Raul Jungmann, o Braga Neto, que era o interventor no Rio de Janeiro. E já se falava ali em federalização. A família foi contra. Você também foi contra. Eu também. Vocês achavam que o Vivaldo Barbosa, que se apresentava como um amigo da família, era um delegado confiável. O que eu queria saber é, hoje, olhando pelo retrovisor, de onde vinha esta confiabilidade que vocês atribuíam ao Vivaldo Barbosa? Que agora está preso, porque foi apontado pela Polícia Federal, não só como um investigador leniente, mas como um participante do planejamento da execução. De onde vinha a confiança que vocês depositavam em Vivaldo Barbosa? Só uma correção, Josias. A gente não foi contra a federalização por causa do Vivaldo. A gente foi contra a federalização porque a gente não achava prudente colocar o caso da Marielle nas mãos do Sérgio Moro e do Anderson Torres. Então, essa era a razão. Ainda era governo Temer, né? Ainda era governo Temer. Não, mas quando o debate da federalização acontece, já tinha virado. Já tinha sido eleição. Aí sim, em 2019 e tal. O debate da federalização chega depois da eleição presidencial. Isso eu te garanto. Não teve debate da federalização. Vamos lá, federalizar não é um negócio banal. Até hoje, quantos casos foram federalizados no Brasil? Se eu não me engano, foram dois. Não é simples federalizar. Porque você só pode federalizar, a lei só permite... É bom você tentar tocar nesse assunto para a gente desmistificar um pouco isso. Você não é assim. Pega um caso e federaliza. Você só pode federalizar quando você tem uma condição absoluta de incompetência estadual para investigar o caso. Então, se você for olhar no histórico brasileiro, quantos casos foram federalizados? Se eu não me engano, foram dois. É pouquíssimo. Pouquíssimo exemplo que a gente tem. Então, o caso da Marielle, quando começam a fazer o debate da federalização, já tinha passado a eleição, que era quando começa a desconfiança de que esse caso não está sendo investigado correto, pressão para tudo quanto é lado. Agora, vamos lá. Dava para colocar o caso da Marielle diante de tanto bombardeio ideológico nas mãos do Sérgio Moro e do Anderson Torres, na época? Eu mesmo falei, não, não dá. Vamos pressionar aqui a Polícia Civil, vamos para cima da Polícia Civil para fazer essa investigação funcionar. Funcionou, não. Agora, a gente tinha alguma ideia de que esse crime pudesse ter passado por onde passou? Nenhuma. A gente nunca imaginou que a própria polícia estaria... Eu sabia que a polícia não estava investigando, mas que estava no planejamento do crime? Isso nunca, nunca eu imaginei. Nem eu, nem ninguém. A relação com o Rivaldo, só para não te deixar sem resposta, a relação com o Rivaldo não se tratava de uma relação de confiança, mas uma relação de diálogo, como tem que ter em qualquer instituição. Então, vamos lá. O Rivaldo, ele foi durante muito tempo responsável pela divisão de homicídios. Eu fui o presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ por 10 anos. E a Marielle era a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos. Muitos casos, Josias, muitos casos de homicídios que nós recebemos, não estou falando do Rio de Janeiro, que nós atendimos as famílias, porque a gente organizou a Comissão de Direitos Humanos como ela nunca tinha sido organizada. A gente chegou nos lugares de violação de direitos humanos nos tempos da democracia. A gente organizou a capacidade desses lugares mais pobres, sistemática, violência, chegarem ao parlamento. Então, a Marielle foi decisiva nesse trabalho. Foi muito importante. Isso era a alma da Marielle. Então, quando a gente conseguia pegar essas informações e a gente atendia as famílias, por várias vezes, o Rivaldo esteve no meu gabinete para atender as famílias como representante da Delegacia de Homicídios junto com a Marielle. É isso que me impressionou mais ainda. Não foram uma, duas, três, foram dezenas de reuniões de casos concretos. A imprensa, ontem eu estava lembrando do Amarildo, que foi um deles, mas nós tivemos dezenas de casos. Ou em alguns casos resolvia, em outros casos a gente brigava, em outros casos resolvia, em outros casos não, o que era normal de uma dinâmica de comissão de direitos humanos e polícia. Ou seja, ele convivia com a Marielle. Isso que você está trazendo de informação para a gente, ele teve inúmeras reuniões com a própria Marielle. e está sendo apontado como um dos mandantes do crime. É isso que me choca, é isso que eu estou te falando. Só para você ter uma ideia, quando ele tinha assumido a chefia da Polícia Civil um dia antes, todo mundo já noticiou isso, ele assume a chefia da Polícia Civil um dia antes. Quando acontece a morte da Marielle, foi no dia 14, numa quarta-feira, à noite. E eu tomo conhecimento, porque a Fernanda Chaves, que estava no carro, e a sobrevivente, ela foi minha assessora, trabalhou comigo também dez anos, trabalhou até mais tempo comigo. Ela e o Marcelo, que é o seu companheiro, eles me ligam imediatamente e me avisam do que tinha acontecido, do tiroteio, etc. Enfim, a informação ainda era muito confusa, imagino o estado da Fernanda, mas ela me liga junto com o Marcelo e fala, olha, balearam o carro, Marielle está no carro, o Anderson também. E eu falei, onde é que está esse carro, onde é que é? E eu vou para o local e eu ligo para o Rivaldo. Eu ligo para o Rivaldo. Claro, ele era o chefe da polícia civil, tinha que ligar para ele mesmo. Eu ligo para ele, a primeira pessoa que eu aviso, era que eu tinha que avisar a polícia, eu ia avisar quem? Eu avisei a polícia e falei, olha, balearam Marielle, eu não tinha nem a notícia ainda da morte ou a certeza. Falei, balearam Marielle, eu estou indo para o local e eu preciso que você mande a polícia para lá. Eu chego junto com a polícia. Eu não precisei explicar para ele quem era Marielle. Ele sabia quem era Marielle. E ele reafirma isso. Eu falei, como assim? E ele reage, ele falou, como assim? Estou mandando a polícia. E aí ele me liga durante a noite e fala, quero receber a família. E eu levo a família na chefia da polícia, no dia seguinte. E ele recebe a família lá. Então, essa informação é uma informação muito dura, assim, para todos nós, né? O Freixo. O Freixo, você... Deixa eu só mostrar essa imagem, Josias, que ele está falando justamente desse dia. É esse dia aí, não é isso, o Freixo? Essa reunião é dentro da sala da chefia da polícia civil do Rio de Janeiro, que fica ali na Lapa. Exatamente. Aí está o seu tuinho, que é o pai da Marielle, a dona Marimete. Eu estou aqui, a Mônica está aqui também, tem mais gente, e o Rivaldo. Exatamente, nesse dia. Esse é o Rivaldo, que está de gravata? É, é o Rivaldo. E o que... Vocês nunca desconfiaram dele? Nunca? Em nenhum momento? Não, eu... Bom, como eu disse, eu chego a um ponto que eu falo, olha, essa investigação está comprometida, esses caras não querem investigar, eu briguei muito com o Giniton, que é o delegado que o Rivaldo apresenta para a gente nesse dia, quando a gente chegou lá, o Giniton já estava lá, e ele já apresentou, o Giniton, eu, cara, nós vamos chegar, nós vamos resolver, e aí começa uma falha, eu não vou chamar de falha, porque é tão absurda que é proposital, porque não pegar uma câmera, não descobrir para onde foi o carro, não é falha, né? É outra coisa. Então, a gente ali, agora, desconfiar que ele não estava investigando, falei isso várias vezes, mas desconfiar que ele participou, que ele planejou, nunca passou da cabeça de ninguém. E você acha que ele foi conduzido para o cargo, que você até citou a história do Braga Neto, desculpa, José, já passo a palavra para você, só para a gente esclarecer esse ponto. O senhor acha que a condução dele para o cargo que ele ocupou um dia antes da morte de Marielle pode estar relacionada? Você acha que ele foi para lá, já com esse planejamento, tem alguma... Eu não tenho nenhum elemento, assim, vocês me conhecem um pouco, eu nunca fui leviando, fiz uma CPI das milícias duríssima e sempre tive muito cuidado com todos os passos que dei na minha vida pública. Eu nunca fui leviando, eu não jogo com especulação, eu não tenho nenhum elemento, nenhum elemento, que eu possa dizer que ele vai para esse cargo por conta disso. Até porque, vamos lá, esse cargo é na véspera, né? Assim, se ele participou desse planejamento, esse planejamento era desde setembro do ano passado. Desde setembro do ano passado, não se tinha a ideia de intervenção, não se tinha a ideia de que ele assumiria, mas ele estava no lugar mais adequado, que era a delegacia de homicídios. Vamos lá, se alguém quer proteger alguém de um crime de homicídio, vai fazer o acordo com quem? Com o delegado de homicídios, com quem comanda a delegacia de homicídios. É mais importante até do que na chefia da polícia, né? Então, assim, o acordo, pelo que eu entendi do relatório, o acordo feito com ele não era porque ele ia ser chefe da polícia, o acordo feito com ele era porque ele era o responsável da delegacia de homicídios. E isso lá atrás. Então, assim, na véspera, ele vai para esse cargo, eu não tenho nenhum elemento para dizer que se isso tem ou não alguma relação. E o relatório da Polícia Federal não aponta isso, né? Então... Vai lá, José. Freixo, só para elucidar historicamente o episódio, em 15 de março, que foi um dia depois, 15 de março de 2018, um dia depois da execução, a Raquel Dodd foi ao Rio, se reuniu lá com o Rivaldo Barbosa, com o Braga Neto e o procurador de então, que era o José Eduardo Gusen, procurador de justiça no Rio de Janeiro. E a Raquel Dodd anunciou ali, Gusen, né? anunciou que comporia uma equipe de procuradores federais para fazer uma investigação preliminar com o propósito de federalizar. Estamos falando de março de 2018. E ela chegou a nomear cinco procuradores. O Gusen, o promotor do Rio de Janeiro, chamou isso de uma violência institucional, entrou com recurso no Conselho do Ministério Público, e a coisa não avançou. E ali a família já era contra, ali a família já, e não se falava ainda, estava na campanha presidencial, né? Não havia ainda Sérgio Moro, não havia Bolsonaro e tal. E eu suponho que ali vocês já depositavam alguma expectativa, alguma esperança de que o Rivaldo, que consolou a família e tal, que ele faria uma investigação consequente. Havia esse ingrediente já naquela época ou não? Não, Josias, a gente estava só aterrado no dia seguinte, né? A gente estava completamente destruído por uma morte que nos pegou completamente. Ninguém imaginava que pudesse acontecer. Não tinha ameaça sobre Marielle. Marielle não era uma pessoa que vivia, como, por exemplo, eu vivo com proteção, não havia nem... Foi uma pancada muito dura em todos nós, porque a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer com ela. Não tinha nada que nos levasse a imaginar que ela, nem ela mesmo, imaginava que pudesse ter algum risco nesse sentido, né? Então, assim, a gente estava completamente soterrado. Esse debate da federalização, porque, na verdade, o que acontece? Foi um caso que teve uma reperção muito grande, muito surpreendente. Na mesma noite, e, aliás, eu tenho, assim, você tem uma certeza, eu tenho poucas certezas nessa história, mas você tem uma certeza é que os seus algozes achavam que não ia dar em nada, que não ia ter nenhuma reperção. Isso eu tenho certeza, Josias. Eles achavam que eles estavam matando uma negra da favela, chata, que atrapalha, etc e tal, que não ia dar em nada. Na cabeça deles, era isso. Na cabeça deles, era isso. Que não ia ter nenhuma repercussão. No dia seguinte, no velório da Marielle, eu lembro perfeitamente quando a gente virou à noite, por causa do IML e tudo, quando a gente chegou na Cinelândia, tinha uma multidão na Cinelândia. Tinha uma multidão. eu mesmo tomei um susto. Eu tomei um susto, porque ali, na madrugada, começa a virar uma história. E não era o que eles esperavam. Eles esperavam que fosse mais uma morte. Quantas pessoas, esses caras, não estou dizendo necessariamente eles, mas o escritório do crime, esses matadores do Rio, mataram quantas pessoas? O Rony Lessa, que é o matador da Marielle, que é um tratado, réu confesso e delator, ele diz o seguinte, naquela semana ele tinha duas encomendas, a Marielle e a presidente do Salgueiro, mas ele não matou a presidente do Salgueiro porque deu confusão na morte da Marielle. Ele diz isso. Tinham duas encomendas, para mim, as pessoas falam de encomenda de morte no Rio de Janeiro como se fosse quem tinha. Então, é esse estado de coisa que, agora, não era uma relação necessariamente de confiança, mas tinha relação de diálogo. A gente nunca imaginou que fosse acontecer isso. Você falou do encontro ali com o Rivaldo e que ele apresentou o Ginniton. O Ginniton argumenta que ele, na gestão dele, levantou os assassinos, de fato, não os mandantes, mas os assassinos. Você acha que está suficientemente explicada a participação? Porque o que o relatório da Polícia Federal diz é que eles não foram só para abafar o crime, eles participaram do crime. Está suficientemente explicada essa participação deles, como foi? E como se explica que eles tenham levantado os primeiros, os assassinos, de fato? Isso não prejudica a eles mesmo? Ô, Thales, vamos lá. Vamos lá. O Ginniton tinha que explicar por que ele não pegou as câmeras que diziam por onde o carro está passando. Ele tinha que dizer isso. por que ele nunca pegou as câmeras? Por que ele nunca conseguiu chegar no Orelha, que foi quem desmontou o carro e a Polícia Federal, seis anos depois, chegou no Orelha e prendeu a Orelha e descobriu para onde o carro foi? Por que o Ginniton não fez isso? O Ginniton chega ao Lessa um ano depois, porque, vamos falar a verdade, porque o crime da Mariel deu confusão. Eu ia usar outro termo, mas o crime da Mariel deu confusão. O crime da Mariel destampou um boeiro que começou a atrapalhar Adriano da Nóbrega, começou a atrapalhar o Jogo do Bicho, começou a levantar, começou a se falar em escritório do crime. Quantas vezes? Quantas vezes esse grupo pegou o escritório do crime e botou no Banco dos Reais do Rio de Janeiro? Quantas vezes? Solucionou o caso de tantos homicídios? Eu posso citar vários aqui. Eu posso citar vários homicídios envolvendo milícia e Jogo do Bicho. Vários. Quantos foram solucionados? Era a delegacia de homicídios. Quantas vezes a cúpula da contravenção e da milícia, quando matou alguém, foi investigada pela delegacia de homicídios? É isso que o Jimmy Tom tinha que explicar. E ele não explica. E, na verdade, quando começou a dar confusão, quando começou a espalhar para tudo quanto é lado, tem um monte de bandido do Rio de Janeiro que começou a mandar recado dizendo, ó, eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Eu não tenho nada a ver. Todo mundo começou a receber recado. Todo mundo começou a receber recado. Ó, fulano de tal disse que não foi ele. Fulano de tal disse que começou a dar confusão. E, de repente, aparece o Lessa. De repente, entregaram o Lessa. Entregaram o Lessa para parar de dar confusão. Aí, um ano depois. E aí, depois, abafa o mandante. E aí, depois, não investiga nada. Então, tem muita coisa que o Jimmy Tom tinha que falar que até agora ele não falou. Falar do Lessa que pegou o Lessa, a gente sabe qual foi a circunstância que o nome do Lessa apareceu. Foi para começar a não dar confusão para quem não tinha a ver com isso, mas que está no mundo do crime do Rio. Então, né, vamos botar o pingo no I. Agora, Freixo, falando um pouco sobre a família Brazão, até a gente relembrou há pouco uma entrevista que fizemos com o Domingos Brazão há um mês aqui, ao vivo, nesse mesmo espaço. E ele dizia nem conhecia a Marielle, foi o que ele falou. É mentira isso? Ele conhecia a Marielle? Como é que era a relação de Marielle com a família Brazão? Brazão? Não, olha, eu fui deputado com o Domingos Brazão, deputado estadual, né? E fui deputado federal com o Chiquinho. Quando a gente é deputado estadual, o quórum é menor, são 70 deputados, então você acaba tendo mais contato do que quando é deputado federal, porque são 513. Então, com o Chiquinho eu não tive nenhuma relação, nunca tive nenhuma, mesmo sendo deputado no mesmo período, eu nunca tive nenhuma conversa, nenhum debate de projeto zero, não tenho nada, nunca, mal encontrei com ele durante os 4 anos em Brasília. Com o Domingos diferente, com o Domingos eu tive vários embates de plenário, debate de lei, o que é normal do parlamento, quando ele foi indicado no Tribunal de Contas eu botei contra, eu entrei na Justiça contra, eu já tinha denunciado o Tribunal de Contas por conta das relações de governo, na época, governo pesão em relação a isso, então assim, eu já tive vários embates, o Domingos Brazão era um deputado relevante, ele era um líder de um determinado grupo dentro da Assembleia Legislativa, ele não era um deputado desconhecido como Chiquinho é em Brasília, agora, ao contrário do Rivaldo que tinha uma lógica de por causa da delegacia de homicídios, eu não, assim, com o Domingos Brazão não lembro de qualquer episódio que a Marielle tivesse participado, agora, a Marielle e o Chiquinho foram vereadores juntos, e aí certamente, aí eu não acompanhei porque eu não estava na vereança, mas eles foram vereadores juntos pelo menos durante um ano, o tempo que a Marielle foi vereadora.